Ele está sozinho, por que não vão falar com ele? Mãe, acho que ele não gostaria de ser incomodado. Mas escutem aqui, ele é o Messias, não é? Sim. Ora, e vocês acham que o Messias vai permitir que o crucifiquem? Eu tenho a impressão que não. É claro que não, ele só estava usando uma parábola. Está certa disso? E alguma vez eu me enganei? Não, não precisa responder, eu só sei que Jesus é o grande Messias e que daqui a alguns dias ele será coroado rei. E vocês dois merecem estar ao lado dele no comando. Ela está certa. É claro que estou certa. Então vamos pedir a ele antes que alguém vá na frente. O... eu... o João vai falar. Eu? Oh, claro, é que eu... Jesus, eu gostaria que o Senhor lhe concedesse uma grande bênção. E qual seria? Permita que no seu reino os meus dois filhos se sentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos sim, Senhor. Realmente, vocês beberão o meu cálice. Mas assentarem-se à minha direita ou à minha esquerda. Não me compete concedê-lo. O que está acontecendo aqui? É com licença. Eles vieram pedir em segredo o direito de liderar a gente? Nada. Foi feito em segredo, Pedro. Isso não é justo, mestre. Fomos escolhidos primeiro. Não precisamos pedir uma coisa que é nossa de direito. Venham. O reino de Deus não é como os outros reinos do mundo. Os reis da terra forçam todos a ser filhos e, dessa maneira, eles fingem que são grandes. Mas não será desse jeito com vocês. Aquele que desejar ser o maior no reino de Deus, deverá ser o menor antes. E aquele que quiser ser chamado de líder, deverá ser servo antes. O próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida como resgate de muitas.